Música O que é 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 mas não é o antivírus mas não tem nada mas não é o que quer dizer mas não tem nada mas não é o que é o antivírus mas não é o que quer dizer antivírus Aie aie Na roche nguagui na tia kouambe Chisi e moco roca Kai yule Koraika tomate buonega E oitata nechambi ooni Ero e no abu 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 tu Kekanta ipi oiche maineko I oite moo Oite pa kya Parka dark gado Earth gado Season 3 Yet nguagui Endosa Vaya Kora iemand Kerugu Sheh O que você já faz? O que você não faz? Apenas não gostar, porque não tem ninguém. Ele não tem ninguém. Ele não tem ninguém? Ele não faz nada. O que você já faz? Ele não faz nada. Agora, eu não falo em mim. Por favor, por favor. Eu não estou falando em mim. É só isso. Você não vai dar nada? É, eu não vou. Como gente, como... Você quer comer, como se naquina, como se naquina. E não tem como se naquina, não tem como se naquina. Isso é bom, não tem como se naquina. Ninguém quer que se naquina. Não sei se naquina. E se naquina já pode... já não pode se naquinar a se naquina. E aí? Que mal, ele está aqui. E aí? Sim, sim. Você está comendo aqui? Sim, eu estou comendo aqui. A gente tem que irá estar aqui. Eu não tenho nada. Eu não estou comendo aqui. Eu não estou comendo aqui. Eu não estou comendo aqui. Olá. Aqui é o Garden B. Não tem nenhum problema, né? Eu vou falar isso aqui. Eu vou falar isso aí. Eu não vou falar isso. Não, não se preocupe. Ele está acalhando ser divertido. Ele está acalhando. Ele não está acalando. Eu vou falar isso aí. É isso aí. Ele está acalhando. Ele está acalhando. Ele está acalhando esse projeto. Está scratching se mover assim. schaut ali. Vamos embora. fendim? Fique ansioso. Agora ele está acalhando assim. É um encontro? Finalmente, você está acalhando? Tenta. Eu quero um comedia para você. Eu queria um comediante. Você vai com a Comediante. Não, eu sou uma comedia porque é um comediante. Nós somos um apoio de um campo. Isso é muito. Isso é muito importante. Ele, você não tem que fazer isso aqui. Você não tem que fazer isso aqui. Você não tem que fazer isso aqui. Você tem que fazer isso aqui. do you think nobody and what it takes gon search key ee 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 2 que não consegue ee 2 que ninguém miki jackal tabica ou mnete a a quiranar o com no garbi a torta domingo o que eu não canto com o coto da peça aqui eu não namo ranga triga is not funny no iso e go a ver a ver a ver a ver ok 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 o que ele disse que ele tem que o saco o que ele deu a rosa E o que eles foram fazer? Nós somos homens. Ele é uma pessoa que não tem que ter alguém que obrecer dinheiro. Ele não sabe. Ele é um dos filhos e muito bom. Ele dá para ter aquele animal. Ele sabe que ele não tem por causa de prata e ele ganhou. Quando ele naquela época, ele não se demorou do outro. Porque tenho que ter a saudade. Es só que eu não vou falar. Eu não vou falar, que a saudade é tão bem acompanhado. Quando a dela virada, ela vai virando a semeje, deixar ela viva virando em cunha. Então, quando a gente seل, eu quero ver a saudade. Eu quero ver a saudade aqui. Eu quero ver a saudade do vídeo, a tristeza. Eu vou falar que não tem que ver com esse vídeo, mas é bom! É isso aí? Ok. Então é o melhor que você col�ica. Quer dizer? Não, eu quero ver a joke. Não, eu quero ver a joke. Não, você pode ver a joke? Não, não, meu amigo, você não tem brincadeira. Você vai me rir, eu quero ver a joke. Não, não. Porque eu quero rir, que me rir. Mas eles δεν são tão bocas que não sabem como elas se desanam. E elas vão vir aqui... Assim eu cheguei aqui deles. E o exemplo que não tem as pessoas ou não vão me gerar de ficar com as pessoas com as pessoas. E quando eles estão morrendo com os pessoas... Então, eu consegui fazer uma coisa assim. Aí eu não sei... O extento eu sinto que ele estava no coração de uma mulher, porque ela estava no coração de uma mulher, mas ela estava no coração... e assim, estava em casa... e era uma mulher que estava sentada... Ia lhe falou... Eu não lembro que ela estava em casa... Porque a mulher estava em casa onde estava! Não era uma mulher que estava em casa... Veja quem tem a voz一起, e o irmão é o dinheiro! Ele vem à cabeça dela! Ele vem a cabeça dela! Ele vem! Irmão! Irmão! O que você está falando? É isso que você está falando, porque a gente faz uma palavra a gente tem a hissar pra uma bolha daqui. Não, eu doulumas e a botade. Não, não, eu não. Não, eu doulumas. Não, não, você queira mais de dentro. Se você gostar de me, eu não vou falar de uma coisa que você gostar de me, eu não vou falar de uma coisa que eu gostaria. Sim, me faça. Investe em jokes, em contento. Me faça, eu não vou falar de uma coisa que você gostaria. Eu não vou falar de uma coisa que você gostaria. Ele tenta. Isso é try. Vocês negros pegam o que é essa, E aí... ...nando a gente não sentia. Ela disse... Eu não queria fazer isso. Pelo dia, eu não queria falar com ele. Eu não queria falar com ele. Eu queria falar com ele. O que era aqui? E perguntou como é que ele não queria? Eu não queria falar com ele. Porra, não foi? Boa, não soube? Se torne o sucoça de grelhamento. Sim, a toca. Não sei. Vou pensar que posso ficar bem. Eu vou ficar bem aqui, não e vou ficar aqui. Não? Não, mas sim. Não, não. Coimbra andága de grelhas. Quem vai no chão? Eu não não tenho a grelhagem. Não. Outra, você está aqui em briqueiro. Meu nome é irmão. Não souBB. Não soube a grelhagem de grelha? Quem você não está aqui, gente? se você não quer que seja um pouco, você vai ter perdido. Você vai ter perdido meu tempo. Não, não é? Não é? Você quer que seja um pouco? Não é? oh filha dois as vestes também nele anyway Você viu o meu Deus? Quem vai ficar com quem não vai ficar? Seu irmão de um filho do Senhor, por favor, você deve ter um filho de um filho de Deus, e isso é um filho de Deus. Você não deve ter uma casa? Você deve ter uma casa. A vida de uma casa, é 20,000 reais. É isso aí na casa de um filho? Não, não. Você pode manter a 20 anos a gente aqui. Tem que ter £20,000. Estamos prescindíveis. Você tem um bom trabalho? Outra coisa. Não entendoam todos os comentários em casa. Isso é uma coisa da pessoa que tem um bom trabalho. Não entendo, não há nada. Está aí, gente? Você está aí? Está aqui? Se você orteu com uma nova. Vocês são comediantes. que você não quer falar que você não quer falar de conversas de um amigo que você já testou, tem um amigo que você não quer falar e eu já pesho, eu já pesho, eu já peshei Eu vou ver como é uma grande fechinha Comedian não é o que você quer fazer. Quem é o que você quer fazer o melhor comediança? Eu vou fazer isso. 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 Chambioli, chambioli.